Salve galera do Clássico Valentinaria com mais um vídeo aqui para o canal de LifeCaptor, galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde a gente vai fazer aqui as missões do modo história, beleza? É isso mesmo galera, vamos continuar aqui as missões do modo história, vou clicar aqui para a gente poder observar bem, tá vendo? A gente precisa ir lá no Smiley, beleza? E fazer a eliminação de alguns soldados ali, beleza? Aqui também a gente precisa estar fazendo a eliminação de alguns inimigos, certo? Os zumbis. Lá mesmo onde a gente vai fazer a eliminação dos soldados, a gente vai precisar encontrar um baú, né? Para a gente poder pegar o item que tem dentro dele. E aqui é fazer a eliminação de um boss em uma dessas áreas aqui, beleza? Fall Forest, beleza? Vamos ver aqui. As outras missões a gente já tem tudo gravado em vídeo aí no canal, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, descrição tem aí mostrando certinho como é que funciona cada um desses itens aqui, ó. Aqui da profissão, a gente já pegou os itens tudo, a gente já fez também, certo? Essas missões aqui, tudo gravada. E a gente precisa completar, opa, vamos ver aqui, essa parte aqui, certo? Então vamos para lá. Ela está chegando no canal aí, descrição, a playlist está completona com todos os vídeos desde o início. Eu iniciei até uma nova série do Zero, beleza? Vou mostrar um pouquinho aqui minha base também, bem pajutinha. Outra série do Zero, mostrando para vocês como é que funciona aqui essa nova atualização, certo? Vamos colocar aqui para a gente pegar o helicóptero. Se você estiver precisando... Ó, mano, nossa camp, aqui que eu ia falar disso agora mesmo, tá? Se você estiver precisando de uma camp, ó, tem essa daqui, Elite BR, vou mostrar para vocês aqui, beleza? Só pesquisar aí, vou gravar um vídeo, já tem vídeo no canal ensinando como é que faz para estar entrando na camp, beleza? Mas aqui é bem facinho mesmo, show de bola. Tem o link na descrição aí dos grupos, se você precisa entrar e falar com o Vini, que é o líder aqui da camp, ok? Então vamos lá para o Smiling, beleza? Para a gente poder estar fazendo esse procedimento aí, bora! Beleza, galera, chegamos aqui, ó, só que só se liga. Olha, são três formas, tá vendo? São três helicópteros que estão aqui próximos, ó, a gente apareceu aqui, certo? Tem outro helicóptero que pode estar dropando aqui, e tem outro helicóptero que pode estar dropando logo aqui na cara do Gol, tá vendo? A gente precisa chegar nesse local aqui, ó. Como a gente chegou aqui, se a gente... É... Vou pegar moto ou algo do tipo, a gente vai ter que percorrer esse caminho aqui tudo. Aí o que eu vou fazer, galera? Eu vou entrar no helicóptero aqui, tá? Vou ir aqui para Montesno, certo? E vou voltar para o Smiling, para resetar essa minha posição aqui, vou mostrar para vocês. Beleza? E a gente chega aqui em Montesno e volta aqui para o mapa lá de o Smiling, para ver se vai dropar em outro checkpoint. Tem uma outra forma que a gente está fazendo isso também lá no próprio mapa mesmo, mas eu não estou lembrando agora como é que faz. Você lembra, deixa aí nos comentários aí para ajudar, beleza? Vamos voltar lá para ver se vai resetar. Olha, a gente apareceu no mesmo lugar, então vou ficar fazendo esse procedimento aqui, até eu aparecer no outro local ali, tá? Um pouco mais próximo para eu economizar a viagem. Nossa, mano, e o barato começou a cair uma geada, que nervoso, hein? Mas olha aí, galera, deu certo, tá vendo? Pode ver, ó. Garota, a gente apareceu bem aqui do ladinho, tá? Então economizou bastante. A questão aí da viagem, tá, galera? Então vamos... Seguir aqui. Mano, eu acho que eu vou fazer uma fogueira aqui. Mano, dá para a gente ir correndo. Eu ia colocar a moto e tudo mais, mas está logo aqui do lado, ó. Mano, será que tem alguma coisa lá para aquecer a gente? Está mostrando em Pesadre. Ah, meu Deus do céu. Vai lá, meu bom. O da hora desse jogo é esse, tá, mano? O clima e tudo mais, certo? Vamos fazer a eliminação aqui dos soldados. Deixa eu ver se tem algum por perto. Ó, tem até um carrinho ali saindo. Deixa eu colocar uma arma aqui. Então essa daqui é... Vou colocar a AK-47. Parece que ele está vindo em direção... A minha é impressão minha, não. Pensei que estava vindo em minha direção, tá? Beleza, vamos comer alguma coisa aqui. Eu não tenho nenhuma comida aqui de... Esse biscoitinho. Ah, tem alguma comida aqui de... De frio. Ok, fui embora o carrinho ali. Ó, já tem alguns ali que eu estou vendo, mano. Nesse barato aqui, nesse clima... É tenso. Aê, perfeito. Será que ele está vendo a gente? Tem um monte, mano. Vou fazer o seguinte. Eu acho que a gente consegue fazer a eliminação de todos eles. Querendo, ele resetou, certo? Precisa chamar a atenção de poucos. Opa, estou acertando errado aqui. Beleza, subiu. Ele nem viu. Eita, não é ideia, nem vi isso aqui. Beleza. Recolher os itens aqui. Será que ele... Ó, a gente tem que chegar mais ou menos até ali. Ele não droppou nada. Beleza, já era. Parece que a gente já fez algumas... Algumas missões aqui, ó. Ó a caixa aqui, ó. Encontramos uma caixa, hein, galera? Perfeito. Muito bom. Ó lá. Perfeito, perfeito. Com certeza a gente já cumpriu algum dos objetivos ali, certo? Mas vamos seguir. Ó, não estou vendo mais a setinha indicando para a gente fazer alguma coisa aqui. Então vamos voltar, que provavelmente a gente nem precisa estar fazendo mais eliminação de inimigos aqui. Vamos ver? E aqui. Opa. Tem que aprender aqui a usar o... Pula, meu filho. Pula. Vamos ver como é que está aqui o diário de sobrevivente. Tá. A gente então concluiu aqui, tá, galera? É... Concluímos isso aqui também. E agora a gente precisa estar fazendo a eliminação aí de zumbi, tá, galera? Vamos colocar aqui Jota. Vamos usar uma espada aqui para caçar alguns zumbis aqui agora, tá? Mano, eu vi bastante zumbis ali perto da ponte. Espera, é aqui mesmo. Encontrou alguns zumbis. Aqui tem bastante. Nossa, tem logo um boss ali, ó. Se está a chamar a atenção de poucos. E aí, esse daqui, ó. Eita. Beleza, já era. Não droppou nada, tá, galera? Continuar aqui, deixa eu ver. Por perto não tem mais nenhum. O barato está frio, hein? Tem muitos ali. Vamos ver se eu consigo... Chamar a atenção de poucos. Vamos ver. Não, eu faço a eliminação de todos aqueles ali, né? Eu pego a arma ali. Faço a eliminação. Tem um caído aqui. Beleza, já era. Vamos tentar fazer... Opa! Levanta. O garoto, achei uma caixa perdida aqui, ó. Sucesso, hein, galera? A cara do indivíduo aí, ó. Haha, não deu pra ver direito. Olha lá, já tem mais um caído ali. Beleza. Vamos tentar fazer... A eliminação desses aqui, ó. Que tá fácil, tá? Mais um caído. Ok. Já encontramos mais uma caixa aqui, galera. Haha, esse bicho é todo loucão, mano. Certo. Vamos enfrentar esse indivíduo aqui, ó. Vem cá, mano. Ixi, chamei a atenção de dois. Venha, venha. Certo, ó. Toma. Ah, ele me grudou, mano. Ah, você vai sentir o poder da minha espada, mano. Toma. Ah, garoto. Tá pensando o quê, meu brother? Que o barato é louco, tá? Beleza. Vamos pegar aqui. Haha. Vamos lá, quantos zumbis? Será que já completamos o objetivo? Faltam dois, tá, galera? Toma dois aqui, ó. Ah, vou cortar todo mundo. Toma. Eita, pega. Não, não. Sai, sai. Ai, que isso, mano. Puxa, que loucura, mano. Apareceu o barato ali do nada. Toma. Game over. Perfeito, perfeito. Loucura, mano. Já era. Gostei de usar essa espada aqui, hein. Pronto, concluímos todos os objetivos aqui, certo? Vamos embora. Agora já está começando a escurecer. Eu acho que não tem nenhum boss aqui, tá, galera? Agora concluímos todos esses objetivos. Está faltando o boss, tá? Vamos pegar aqui as recompensas. Eita. Tudo bem. Certo. Agora vai faltar a criatura aqui. Vamos ver se tem algum boss. Não, não tem nenhum boss no mapa, não, tá? Vamos colocar aqui. Cadê? Galera, não tem realmente nenhum boss aqui, tá? Então agora vou colocar aqui motinha. Vamos embora, tá, galera? Aí esse boss aqui, então? O que eu vou fazer? Mano, eu acho que meu cachorro eu deixei ele na... Deixei ele na base. Beleza. É... O boss então eu vou trazer no próximo vídeo. Beleza? Eu... Eu acho que realmente nessa conta aqui, depois que eu... Que eu parei de jogar no celular, eu não fui lá ainda, tá? Vamos pegar o helicóptero aqui mais próximo. Nossa, mano, barato quando troca de mapa, dá umas doideiras no jogo. Vamos por aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ou ele ou algum dos administradores aqui, beleza, galera? Então, brigadão você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa aí seu likezão no vídeo, que é muito importante para o crescimento e engajamento do canal. Seu comentário também é extremamente importante, beleza, galera? Então, tamo junto. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.